Música 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 É a terceira dele! Ele tentou buscar a quarta, não conseguiu. Palu tenta recuperar no 2x1, como é que fica? 2 na frente dele, pra tentar buscar, meu Deus do céu, é a terceira gola do Palu! Tá complicado pra ele, abriu novamente, que bola! O que vai passar por aqui? A unha, a unha, a unha, a unha! A unha, a unha, a unha, a unha! O que vai ficar aqui? Acordo, só espera! A unha, a unha, a unha! A unha, a unha! Que pera! Fim, vamos lá! Eles sabem exatamente onde ele está, pode ir para o Clutch, ele vai ter que relado, mas não tem uma área real de fora disso. Linha de Sight all the way down and he gets it down on himself on Nikhino. The counter just continues to tick away. The goal for Moe is to not get all the kills. It's to just slow them down. Moe might notice. He makes noise off the defuser. He goes. Killing him! Good God, Moe has seen. It's suddenly just Ramu left with the kit. 20 seconds. Well, they have no clue, so he's going to stick it. There's a fight that's about to happen. They're looking for the engagement. He gets a quick win. He gets an ace! Ramu! Ramu should not have been allowed to do that!